É que a bandida, que a bandida me avistou É que a bandida me avistou e me chamou de amor Só porque eu tenho minha vida a ganhar É que hoje não tô mais de a pé, conquistei minha santa fé E hoje o que não falta é piranha Você dava mó migué, porque eu tava na ralé Hoje me vê, fica até com vergonha Mundo gira, é só ter fé, que conquista o que quiser Conquistei, agora chorar não adianta É, nas antigas desprezo, agora tu se ferrou Na crista da onde eu tô, sabe por quê? É que a bandida me avistou e me chamou de amor É que hoje não tô mais de a pé, conquistei minha santa fé E hoje o que não falta é piranha É que a bandida me avistou e me chamou de amor Só porque eu tenho minha vida a ganhar É que hoje não tô mais de a pé, conquistei minha santa fé E hoje o que não falta é piranha É que hoje não tô mais de a pé, conquistei minha santa fé E me chamou de amor É que hoje não tô mais de a pé, porque eu tava na ralé Hoje me vê, fica até com vergonha É, mundo gira, é só ter fé, que conquista o que quiser Conquistei, agora chorar não adianta É, nas antigas desprezo, agora tu se ferrou Na trista da onde eu tô, sabe por quê? É que a bandida me avistou e me chamou de amor Só porque eu tenho minha vida a ganhar É que hoje não tô mais de a pé, conquistei minha santa fé E hoje o que não falta é piranha É que a bandida me avistou e me chamou de amor Só porque eu tenho minha vida a ganhar É que hoje não tô mais de a pé, conquistei minha santa fé E hoje o que não falta é piranha Eu tô mais de a pé, conquistei minha santa fé E hoje o que não falta é piranha Sim, creia, eu tô mais de nada Obrigado.